O grande detalhe desse projeto é você fazer a releitura de sucessos, sem tirar a essência dela. Então, o nosso maior desafio é a gente fazer isso, porque tem arranjos que você lembra de detalhes, as pessoas lembram dela. Fui convidado através da Live Talent, do meu grande amigo Nunesinho, empresário do ramo da música sertaneja, a fazer parte desse projeto que é inédito, o Boate Azul, onde tem o Edson e o Jean Giovanni. E assim, uma nostalgia atrás da outra, música boa atrás da outra, sucesso do Edson, sucesso do Jean Giovanni. O maior desafio desse projeto é que ele é extenso, são 49 músicas, e você não perder identidade. Aquilo que é original, trazer para a modernidade, arranjar com a modernidade. E o meu papel como produtor e arranjador dessas 50 músicas foi deixar tudo homogêneo. A gente vai apresentar essas prezes, né? O projeto agora é uma reunião de dois dias lá em Mineira, né? Ver se eles vão ficar felizes com tudo isso. Segunda noite, que Flagship, que manda você pop para conversar, e sempre seja em uma organização logarítima. Allá está para oszões com todoscios, em cima do canal. Beleza para a montaço, e o processo de crescimento em uma ůaia em um vitória para sempre! Olha só oszões! Beleza comogeht? Tudo bem? Obrigado sóCómo! Perdoa Gelders. Tchau. 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 Esse vídeo apresenta conteúdo que o Edson pediu para não postar. Mas eu não estou nem aí. KKKK. Nós ultrapassamos a expectativa, né? Está ficando bem melhor do que a gente imaginou. O Jean, juntamente com o Giovanni, são duas pessoas muito fáceis de lidar com eles. Pessoas leves, super profissionais, né? Esse projeto Boate Azul, ele nos remete a um tempo em que as parcerias boas fazem todo sentido. É um projeto que a gente está apaixonado, né? Então, é um misto de sentimentos, vamos dizer assim, né? Ansiedade, é louco para ver o resultado final do projeto. Na minha opinião, eu e o Jean juntos, nunca gravamos um projeto que tivesse tanto cuidado como está tendo o Boate Azul ao vivo. O Show Boate Azul, para mim, na verdade, é uma realização muito grande. Sou fã do Edson e o Hudson, gosto demais dos dois. São dois irmãos que inspiram a gente a cantar bonito também. O Edson tem uma voz incrível, o Hudson também. E um grande músico. Aqui, primeiro dia, né? Assim, dos detalhes, eles... Trouxe o projeto para eles ouvirem, né? Como estão as preces, como estão ficando os arranjos, como está ficando o projeto. E acredito que eles ficaram bastante felizes, né? Assim, porque eu acho que eles esperavam que ia vir uma coisa mais crua, né? A gente já estava batalhando em cima do projeto há uns dias. Deixando ele basicamente pronto, assim, para eles ouvirem como seria, como seria o resultado já antes da gravação. E foi isso que aconteceu. A partir do momento que a gente começou a dar o play nas músicas, eles já começaram a cantar. A gente já pulgou o microfone. E está sendo muito legal. Eles estão bem satisfeitos, estão bem felizes. O Ivan, eu acho que é o único japonês que é sertanejo na veia, né? E mais até do que isso. É um grande talento. Quando a gente pensou... Falei, poxa vida, vamos ver como estão os ensaios, né? E ele me surpreendeu hoje aqui. Na verdade, o Ivan veio com quase tudo pronto. As ideias tudo prontas. Muito além da minha expectativa, é o talento do Ivan. Estou muito feliz, Ivan. Deus te abençoe bastante. Parabéns pelo seu talento. E por tudo que você está dando aqui de alma no projeto aqui, Borrante Azul. É a primeira vez que eu tenho a honra, né? De participar com o Ivan num trabalho. Assim, eu já é o que eu imaginava, né? Um cara sensacional, fantástico produtor, né? Não é à toa que ele está, assim... Entre os melhores aí do Brasil e do mundo, né? A surpresa, ela existe pela qualidade dos arranjos. Pelos detalhes em alguns momentos e muda uma batida. Então, assim... Isso surpreende. Agora, a qualidade do Ivan é uma coisa que a gente já espera, né? Porque o Ivan, o Miazato é um cara... Tem uma longa estrada aí. A gente está muito feliz dele estar com a gente. E queríamos agradecer por ele ter topado também junto com a gente esse desafio. O Ivan Miazato é um amigo de longa data nosso já. Já gravamos juntos em alguns momentos. Junto com o Pinóquio, que fez vários trabalhos nossos. E muitos deles, o Ivan Miazato estava junto também, participando. Então, ele é um talento muito... É muito bom. Tem a música na veia. O Boate Azul está sendo um projeto que só tem sucesso. Só o sucesso do Jean Giovanni e do Edson Utz. De uma forma um pouco mais atual na questão de arranjos, na questão de tocada dos músicos. É como se fosse uma releitura, uma releitura sem tirar a essência. E ainda por cima misturando essas duas características de uma dupla e de outra. Todo mundo pergunta, qual a sua música favorita? Cara, é uma atrás da outra. É só sucesso mesmo. A gente vai se divertir muito, pode ter certeza. A gente vai se divertir muito, pode ter certeza. A gente vai se divertir muito, pode ter certeza.